O governo vai investir mais de meio milhão de reais em unidades de tratamento de câncer no Sistema Único de Saúde. O dinheiro será aplicado em infraestrutura, equipamentos e medicamentos. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Monteiro. Elismar descobriu que tinha câncer de mama há um ano. Fez quimioterapia, cirurgia e hoje faz radioterapia. Ela, que mora em São João da Aliança, em Goiás, precisa vir até Brasília para se tratar. Elismar diz que sente falta de casa. Se tivesse o tratamento lá na cidade onde eu moro, aí todo dia em casa seria bem mais fácil. Hoje o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou mais de 500 milhões de reais que vão ser usados para reequipar 48 centros de radioterapia que já existem no país e para construir mais 32 centros, em especial nas regiões Norte e Nordeste, além do interior do Brasil. Os novos equipamentos vão aumentar em 20% a capacidade do atendimento, o que representa atender quase 100% da demanda nacional. A compra será feita pelo governo federal, que dará toda a infraestrutura aos municípios atendidos. Agora é um contrato que é único, ou seja, você compra o equipamento e a construção da sala combinados, dando mais velocidade para a instalação de centros de radioterapia, chegando ao serviço mais rápido da população. Também foi anunciada a fabricação no Brasil de um medicamento que é usado no tratamento de alguns tipos de câncer, o que significa uma economia de 70 milhões de dólares por ano. As medidas, de acordo com o ministro, buscam facilitar o acesso ao atendimento em todo o país. O Ministério da Saúde está fazendo a parte dele, que é colocar os seus recursos, fazer uma contratação nacional para distribuir esses centros de radioterapia para reduzir a desigualdade do acesso que tem no país. O nosso olhar é exatamente sobre essas famílias, as pessoas que têm que sair do seu estado para se deslocar para um outro estado e fazer o tratamento. Também foi anunciado hoje o lançamento oficial do programa de investimento no Complexo Industrial da Saúde, o PROCIS. Ao todo serão investidos 2 bilhões de reais. O programa prevê medidas para fortalecer a indústria de medicamentos, insumos e equipamentos.